Como parte das ações do Mês da Consciência Negra, a Marcha do Orgulho Crespo reuniu a população curitibana para uma série de atividades com muita música, palestras e atividades para as crianças. O evento vem crescendo a cada ano. Então, afrocentrada é a pegada da nossa atividade aqui. Então, dança, pintura, música, conhecimento das plantas e tudo isso, contação de histórias, construção de desenhos com as crianças. Inspirada no movimento em São Paulo, a Marcha do Orgulho Crespo teve seu início na cidade de Curitiba em 2016, como uma resposta ao racismo sofrido pela musicista Michele Domingos. Desde a primeira edição do evento, a Universidade Federal do Paraná participa da organização. Foi a Universidade Federal do Paraná que nos acolheu para fazer as atividades para as crianças desde a primeira margem. Então, todas as atividades que tem pela manhã, oficinas, é tudo feito na universidade. E sem essa estrutura, talvez a gente não ia conseguir fazer isso. Pelas crianças, pelos pais, pelas pessoas que querem aprender a fazer tranças e tudo mais. Pela população geral. A gente não ia conseguir. A diversidade é o nosso foco. A gente tem aqui uma grande expressividade da população negra, né? E é assim que a gente enxerga a universidade. Multicolorida, diversa. Que abriga a todas e todos. A gente tem muito orgulho de poder receber um evento como esse e de poder mostrar para Curitiba que existem pessoas negras em Curitiba, que existe diversidade, que existem representações de todas as classes sociais e de todos os tipos de movimentos. A sétima edição do evento contou ainda com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Curitiba. Isso é muito importante para sanar um vazio que existe, especialmente na população negra de Curitiba, que não se vê nos espaços, que é invisibilizada cotidianamente. Isso cria um buraco na alma, isso cria um buraco de pertencimento. Então, esse enaltecimento, essa visibilidade, o conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa pele, sobre o nosso cabelo, é fundamental para nós, pessoas negras, mas fundamental também para as pessoas não negras que podem passar a admirar. Admirar a nossa presença, admirar a nossa beleza, admirar a nossa cultura. Então, em última análise, isso promove educação para as relações étnico-raciais, que é tão importante para a cidade de Curitiba e para a convivência entre as pessoas. Isso é urgente. Depois das oficinas no período da manhã, a marcha se deslocou da Boca Maldita até a Praça Santos Andrade. No caminho, apresentações musicais e mensagens antirracistas expressaram os ideais do movimento. A mensagem é que, em primeiro lugar, racismo é crime e deve ser tratado como tal. Que as pessoas não tenham medo de denunciar caso sofram algum ataque racista por causa do seu cabelo, por causa da sua pele. E incentivar para que as pessoas denunciem isso, corram atrás dos seus direitos e para que pessoas não negras entrem nessa luta. Porque a luta contra o racismo não é só a nossa, que somos negros, mas é de todas as pessoas. Então, hoje temos aqui esse exemplo, tem pessoas pretas e brancas numa só união, pessoas antirracistas lutando para que isso acabe um dia. Essa é a importância. Não basta só não ser racista, tem que ser antirracista. A Marcha do Orgulho Crespo marcou o início do calendário de atividades do Negritude UFPR. Uma programação especial, promovida pela Universidade Federal do Paraná, em comemoração ao mês da Consciência Negra. Todos nós construímos um grande coletivo, junto com os estudantes, com os técnicos administrativos, com os professores, para poder fazer tudo isso acontecer. Então, é uma série de eventos que inicia hoje e aí todo mundo é bem-vindo às nossas atividades. A programação completa do Negritude UFPR pode ser acessada pela página da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFPR.